Bom, vamos fazer o seguinte, vamos conversar aqui com outro candidato que também teve algumas dificuldades durante o período pós-convenção. Estou falando do candidato do Rio de Sustentabilidade, candidato ao Senado, o professor Paulo Henrique. Elevaldo Barbosa agora se posiciona aqui ao lado do senador Paulo Henrique, para que a gente possa fazer essa entrevista com o convidado candidato ao Senado pelo Rio de Sustentabilidade na coligação de Eumano Ferrer para essas eleições. Detalhe, o candidato Eumano Ferrer encabeça uma chapa que tem três candidatos ao Senado. Além da candidata Flávia Barbosa do PRB, o candidato Quem Quem, do Avante, e o candidato Paulo Henrique, professor Paulo Henrique, que é candidato pelo Rio de Sustentabilidade. Ele dá sequência à nossa entrevista com candidatos ao Senado aqui no Jornal do Piauí. Candidato, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. E, superadas as dificuldades, essa solução de três candidatos ao Senado foi a melhor de todas as soluções? Era a solução que o senhor esperava para a chapa de Eumano Ferrer? Boa tarde. Boa tarde, João Elson. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde ao telespectador da TV Cidade Verde. Eu acredito que foi a melhor solução. E ela partiu de uma sensibilidade do senador Elmano Ferrer, que encabeça a chapa, no sentido de contemplar todos os partidos que reivindicavam vaga na chapa majoritária. Acredito eu também, Alivaldo, que esse exercício na pré-campanha, que foi uma pré-campanha atípica, né? Eu acho que nunca nos últimos anos se viu uma pré-campanha com tanta instabilidade. Eu acho que esse exercício de nossa coligação foi um exercício bastante satisfatório, no sentido de nós sairmos mais fortalecidos do processo. Eu acredito hoje que os partidos que compõem a coligação, que apoia a eleição a governador do senador Elmano Ferrer, é uma composição que hoje está unida e fortalecida em prol de uma candidatura majoritária que vai crescer. O senhor acha que essa confrontação gerou união e força, é isso? Acredito que sim, porque do embate que houve, e foi um embate no campo da argumentação técnica, da argumentação política, chegou ao final a um denominador que apazigou o grupo como um todo, e com isso o grupo hoje se sente muito fortalecido em torno da candidatura do senador Elmano. O senhor reagiu energicamente à possibilidade de não ser candidato, ameaçou a ruptura da rede com a declaração, inclusive, da irmã Graça, dizendo que não conhecia quem quem como candidato. Isso não deixou ranhuras, traumas, sequelas? Tanto não deixou que a gente, no domingo à tarde, já fizemos uma reunião com os candidatos da chapa majoritária, exatamente para um alinhamento e um planejamento das ações que vão para frente agora, na campanha. Para nós, da colegação, todos os episódios de construção que foram legítimos, foram pleitos legítimos de todos, representam uma página virada no processo. E agora, página virada, como o senhor mesmo fez referência, qual a expectativa para a campanha eleitoral a partir da próxima quinta-feira já? Que pontos o senhor deve priorizar para conquistar a simpatia e o voto dos piavienses? Bom, eu acho que agora o momento é de pensar a campanha. Nós já vimos pensando de algum tempo a campanha e não poderia ser diferente, eu como educador que sou de 27 anos, Elivaldo, carregar o estandarte da educação. Eu acho que tudo passa pela educação. Eu já vi pré-candidato falar em engrossar as leis para diminuir a violência, que é um clamor da sociedade. Eu já vi pré-candidato falar em armar a população. Eu acredito no contrário, João Elson. Eu acredito na possibilidade de, pela educação, nós minimizarmos o abismo de desigualdade social que existe no nosso país, que eu acho que é o principal elemento de violência. Nós temos uma concentração de renda muito grande no Brasil, são sete pessoas que detêm a riqueza de 100 milhões de brasileiros, e isso tem que ser revisto. De que forma? Leis no Congresso Nacional com senadores que defendam o interesse coletivo, e não os seus interesses pessoais. E Alacena, Cidadeverde.com. Boa tarde, professor. Professor, eu queria saber o seguinte, a última pesquisa, na verdade, a última pesquisa Opinar, coloca sem o Lula, a Marina é a mais votada no Estado, a pesquisa Opinar que saiu a última pesquisa. Eu queria saber o seguinte do senhor, a rede não vai lançar a candidatura própria, isso prejudica o palanque da Marina no Estado, então eu queria saber assim, qual é a estratégia para que o eleitor entenda essa aliança com o Podemos e que no caso até prejudica a Marina? Olá, Ayala, tudo bom? Na verdade, assim, eu acho que a sua pergunta é bem oportuna, porque ela explica uma das razões pelas quais a rede lutou por uma das candidaturas majoritárias. Já que não foi possível a Irmã Graça compor como vice do senador Elmano, haveria a possibilidade de nós termos a mim como candidato ao Senado numa das vagas majoritárias, o que iria, de certa forma, abrir o palanque para Marina Silva. Nós estamos muito felizes com dois elementos de pesquisa de pré-campanha, que são a pesquisa Opinar, encomendada pela Cidade Verde, que coloca a Marina numa condição de primeiro colocada num cenário sem o Lula, mostrando o potencial de Marina no crescimento dela aqui no Estado do Piauí, e uma outra pesquisa divulgada logo após, que me coloca na quinta posição, empatado tecnicamente com o outro pré-candidato, se a gente tirar do cenário o ex-candidato ao Senado, o pré-candidato ao Senado, doutor Pessoa, que agora é candidata a governo, a ex-pré-candidata ao Senado, Regina Souza, que agora é candidata à vista na chapa do governo, e a outro pré-candidato, que era o Júlio César, que estava cotado. Esses estavam à minha frente. Então, nesse cenário dessas duas pesquisas, Marina Silva liderando na corrida presidencial no Piauí, e Paulo Henrique ali em quinto lugar na corrida para o Senado, nós queremos crer, Alivaldo Joelson, que nós faremos uma grande campanha aqui no Estado do Piauí, na rede de sustentabilidade. Cláudia Brandão, Revista Cidade Verde. Boa tarde, professor. Na prática, eu queria que o senhor explicasse como é que a chapa vai se dirigir ao eleitor piauiense, já que nesta eleição o eleitor vai poder votar em apenas dois nomes para o Senado, e a sua chapa está apresentando três. Como é que vai ser essa apresentação e a definição de preferência da chapa por dois de três nomes? Olá, Cláudia. Boa tarde. Na verdade, eu acho que não há uma preferência por dois de três nomes, porque o desenho legal, inclusive, partiu de uma consulta ao TSE, é o desenho de que nós temos três pré-candidatos, ou agora três candidatos ao Senado, que não estão coligados na majoritária da senatória. Então, são três candidatos ao Senado que estão colocados de maneira independente dentro da chapa. Então, feito isso, eu acho que nós temos um objetivo comum, que a eleição do governador Elmano Ferra, nós da Rede Sustentabilidade vamos trabalhar pela eleição de Marina Silva e pela eleição de Paulo Henrique, se a população assim desejar. E a coligação proporcional, como é que ficou? A coligação proporcional se mantém, porque é a possibilidade dos partidos pequenos, que já vinham construindo essa possibilidade de coligação há mais de um ano. É a possibilidade de eles construírem a legenda para que possam eleger até quatro deputados estaduais e um federal, que essa é a meta. Independente de cargos majoritários, essa coligação está formada com quantos partidos? São oito partidos da base com o Senador Elmano. Oito partidos da base. Isso. Bom, quais são os valores da rede que o senhor pretende trazer para essa campanha no Estado do Piauí? Bom, um dos valores da rede é o valor de respeito ao meio ambiente e ao respeito à sustentabilidade ambiental. Eu diria mais ainda, a sustentabilidade social. Não dá para a gente colocar em pé de guerra empregados e patrões. Nós temos que construir um clima de harmonia no Brasil, porque esse cabo de guerra tensiona as relações. Então, nós temos que elencar a bandeira da educação como uma bandeira prioritária. Nós temos que rever uma série de pontos que são clamor da sociedade, como a reforma trabalhista, que foi um arremedo de reforma. A reforma política, outro arremedo de reforma. Nós temos aí uma reforma previdenciária, que é a pauta maior, talvez, da sociedade brasileira e piauiense. O próprio planta aqui, o IASP, estão em uma dificuldade enorme. E nós temos, por fim, uma revisão do pacto federativo, que é o pacto de união, de união, estados e municípios, em torno do crescimento social e do bem comum. Nós sabemos que os municípios hoje estão quebrados, financeiramente falidos, os estados também. Então, nós precisamos rever tudo isso. Aí a grande pergunta que se faz, e que foi o maior motivo, meus caros, de eu ter tomado a decisão de entrar na política e colocar o meu nome à disposição para o cargo de senador, a principal pergunta que se faz é, esse quadro atual de senadores e deputados que nos representam, estão preparados para enfrentar esses desafios em prol do bem comum e da sociedade? Então, essa é a razão maior que me fez entrar na política para defender essa bandeira da defesa do bem comum e do equilíbrio social. Cláudia Brandão, da revista Cidade Verde. Professor, o senhor citou agora há pouco que uma das suas prioridades, até em razão da sua formação profissional, é a área de educação. Começa a se discutir no Brasil um novo modelo de investimento. Hoje as pessoas pagam para estudar até chegar na universidade, e normalmente quando chegam na universidade, a universidade é pública, e as primeiras vagas são ocupadas justamente por quem podem pagar pelo ensino superior. O senhor é a favor dessa manutenção desse sistema, ou acha que deve-se inverter o investimento, passando a investir mais na educação fundamental e colocando as pessoas para pagarem pelo ensino superior? Bom, a sua pergunta é bem pertinente, porque em todos os países desenvolvidos do mundo, o modelo é o inverso do que ocorre no Brasil. Eu sou oriundo da escola pública, eu sou filho de campo maior, filho de professores que me ensinaram o valor da educação, e eu fiz a minha trajetória toda na escola pública até o doutorado. Nunca paguei mensalidade de escola privada. Entretanto, nós temos uma distorção no Brasil, que são as universidades públicas estão sucateadas. Vou te dar como exemplo a nossa própria UESP. Nós temos 12 campi da UESP espalhado pelo território do estado do Piauí, onde nós temos o UESP funcionando em tiro de guerra, o UESP funcionando em ex-hotel da Pientur, ou seja, não foram preparadas para ser universidade, porque o ônus para se manter uma universidade é muito grande. Em contrapartida, as universidades também devem buscar o autofinanciamento, com a quantidade de doutores que tem, produzindo conhecimento, vendendo conhecimento e serviço para se autossustentar. Então, Cláudio, eu sou a favor, sim, de uma revisão desse modelo. Eu acho que esse modelo está um pouco esgotado, mas essa revisão tem que partir do diálogo com as lideranças, do diálogo com os sindicatos de professores e técnicos, e com a própria sociedade. Mas do jeito que está, está provado que não funciona. Vou te dar um exemplo em dados. Só o estado do Piauí tem 550 mil matrículas na educação básica. Quando nós chegamos no ensino médio, esse número cai para 150 mil. Chega no ensino superior, esse número cai para 90 mil. Ou seja, nós temos aí uma pirâmide se afunilando, onde da educação básica até o ensino superior, nós temos o afunilamento das coisas. Menos de 20%, né? Menos de 20%. E hoje em dia, Joel, o estado do Piauí, ele amarga uma cifra muito ruim. Nós temos apenas 4,12% dos piauienses com o curso superior completo. Isso é um número muito baixo. E os jovens entre 18 e 24 que deveriam estar na universidade, não estão na universidade. Então, há carência de vagas e vagas de qualidade. Você tem uma ideia. Nós temos 16% dos jovens piauienses entre 18 e 24 anos de idade matriculados num curso superior. Quando a meta do Plano Nacional de Educação prevê 50%. Nós não temos como até 2024 chegar de 16% a 50%. Há um vácuo muito grande. E aí o modelo, ele tem que se financiar. Porque senão nós estamos com uma discrepância de investimento na educação básica e na educação superior. Professor, na questão ambiental, a rede, talvez reflexo até do pensamento da sua principal líder, a presidenciável Marina Silva, mantém uma postura de pouca flexibilidade em relação à exploração de recursos naturais, sobretudo na agropecuária. Isso não cria obstáculos ao desenvolvimento? Qual o seu pensamento sobre esse tema? Eu acho que não cria, na medida em que a gente possa trazer para a discussão, Elivaldo, elementos técnicos. Eu acho que o agronegócio é importante, mas definitivamente o agro não é pop, como alguns querem pregar. O agro, ele feito com responsabilidade ambiental, ele é necessário. Mas o que nós estamos vendo é que existe uma bancada de deputados e senadores chamada bancada ruralista, que aprova leis que beneficiam esse agronegócio. Recentemente, dois projetos de lei passaram pela Câmara dos Deputados, que são distorções grotescas e que afetam diretamente você, população. Por exemplo, passou um projeto de lei que flexibiliza a comercialização e utilização de agrotóxicos. Agrotóxico proibido em boa parte dos países do mundo poderão ser comercializados no Brasil, e o Brasil já é um dos campeões no uso de agrotóxicos. Bom, aqui no Nordeste nós dizemos assim, além da queda vem um coice. Então, numa semana aprovaram a lei do veneno, na outra semana aprovaram uma lei que dificulta a comercialização do produto orgânico. O produtor do produto orgânico, ele vai agora poder comercializar o seu produto numa loja específica de orgânico, não pode mais estar no supermercado, e apenas no município onde o orgânico é produzido. Então, isso é uma influência, uma ingerência da bancada ruralista no cenário político, e que afeta a nossa vida, porque afeta o pimentão, o tomate, que nós vamos levar à nossa mesa, envenenando a nós e nossa família. E Alacena, CidadeVerde.com. Está escutando? É, candidato, uma pergunta aqui do internauta. Ela faz o seguinte, a Regina do Mocambinho, ela faz a seguinte pergunta. O Supremo está discutindo a descriminalização do aborto. O senhor é a favor ou contra esse tema? Lembrando que ontem, inclusive, é um tema supermercado que está se discutindo, onde teve um ato da Igreja Católica. Eu queria saber, a Regina está perguntando aqui para o senhor, se é a favor ou contra o aborto? Então, isso é uma das temáticas que vai permear todo o debate esse ano das eleições, e não há como um candidato ficar em cima do muro em relação a essa resposta. Então, eu sou contra a descriminalização do aborto. É um posicionamento meu, do ponto de vista científico, eu que sou biólogo, e conheço o processo embrionário de desenvolvimento. Eu tenho vários argumentos para isso, mas há situações em que o aborto não deva ser criminalizado. Por exemplo, o caso de anencefalia, que são bebês que nascem sem o encéfalo e que comprovadamente não têm uma identidade pessoal. É uma massa orgânica sendo alimentada pela placenta no útero de uma mulher, e que a mulher sabe que alguns minutos, ou no máximo horas após o nascimento daquela criança, sem cérebro, sem encéfalo, ele vai morrer, deixar de respirar. Então, para que condenar uma mulher a passar nove meses gerando uma criança que logo após o nascimento é sabido que ela vai morrer? Nesse caso, eu não sou a favor da criminalização do aborto. Mas eu temo que a descriminalização do aborto, ela possa vir contida nela um viés de facilitação do aborto. E uma questão que eu coloco, que penso eu ser crucial para esse aspecto, é a criança que está no útero de uma mulher, ela não pediu para estar naquele útero. Ela foi colocada lá pela união de um espermatozoide e de um óvulo que formou um zigoto. Se essa união foi consentida ou não no caso de um estupro, não importa. Mas aquela criança não pediu para estar ali. E, Ala, a partir da quinta semana de desenvolvimento embrionário, o feto, o embriãozinho, ele já tem um sistema nervoso. Então, até no caso de estupro, o senhor acredita que não é... Eu acho que não deva ser criminalizado também no caso de estupro. Ah, no caso de estupro não deve ser criminalizado. Isso. Isso é a favor do aborto em caso de estupro. Então, nós temos que entender que a partir da quinta semana, aquele embriãozinho já tem um sistema nervoso. E o que vai separar aquilo de virar uma criança nove meses depois, é tão somente um processo gestacional adequado. Penso eu, entretanto, que na qualidade parlamentar de senador, nós temos que ouvir os diversos segmentos. É um tema polêmico? É. Tá certo? Mas eu acho que cada candidato deva assumir uma posição em relação a isso, porque é um tema que não merece que se fique em cima do muro. Nós temos que defender nossas convicções. Entretanto, num Estado democrático de direito, o que a maioria decide é o que passa a prevalecer. Quando o senhor ouve o argumento que mulheres, algumas mulheres defendem, que é o direito de decidir. A mulher tem o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Como é que o senhor vai tratar esse segmento específico que quer se posicionar, quer falar, que quer defender esse direito ao aborto? Bom, vamos então utilizar um outro argumento. Tudo bem, a mulher tem direito a tomar as decisões sobre o seu próprio corpo. Ótimo. Mas o que é que um embrião, um feto é? Ele não faz parte do corpo da mulher. Ele está no corpo da mulher por uma condição de sobrevivência. Ele está dentro do útero da mulher, utilizando-se de um anexo embrionário chamado placenta e trocando ar com a mãe, porque ele não consegue respirar. Trocando alimento com a mãe, porque ele não consegue se alimentar. Mas aquele embrião não faz parte do corpo da mulher. Não é um rim, não é um pulmão do corpo da mulher. É um corpo à parte que foi colocado dentro do corpo da mulher. Tá certo? Então, quer dizer, é uma temática polêmica. Joelso, Yala, Cláudia. Mas assim, a minha posição é essa. Eu não vou adotar uma outra posição até que me convençam do contrário. E também não vou adotar uma posição para angariar votos. Eu acho que a população piauiense, quando for votar no Paulo Henrique, tem que entender quem é o perfil do Paulo Henrique, o que é que eu defendo de uma maneira clara e objetiva, e aí tomar a decisão dos prós e contras em me dar o voto de confiança. O que muda, candidato, do dia de hoje, da pré-campanha de hoje, para a quinta-feira, nas suas atitudes, na sua postura? Como é que o senhor tem estudado uma maneira de fazer do dia 16 um dia diferente para o senhor que é candidato? Eu diria para você, Joelso, e para os demais colegas jornalistas que estão me recebendo tão bem aqui e a população de uma maneira geral, que fundamentalmente eu vou ser o Paulo Henrique. Eu vou manter a minha postura reta, a minha coerência de argumentos. Posso errar, porque sou ser humano, algumas vezes vou acertar, não vou agradar a todos, mas certamente eu me coloco como uma posição de alternativa nova ao que está posto na política piauiense. Foi assim na pré-campanha? Foi assim na pré-campanha e foi assim, Alivaldo, que eu consegui sair de 0% nas pesquisas para 0,31%, 0,51%, 0,81% até 1,58%, ocupando a quinta posição da vigésima. Eu queria agradecer, candidato Paulo Henrique, muito obrigado pela participação aqui, candidato Paulo Henrique, candidato ao Senado pela Rede, muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço a vocês aqui presentes, Claudinha, Iala, Joelso, Elivaldo, os técnicos que nos acompanham aqui e principalmente a população que a gente invade os seus lares, levando nossa imagem, nossas ideias. Estaremos numa campanha bonita, propositiva, não iremos atacar candidato A ou B, iremos levar o nosso jeito de ser, nossa proposta. E espero que a população piauiense entenda o jeito Paulo Henrique de ser como uma alternativa viável de representação no Senado. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato.